José Eduardo é pequenino, mas o pai, que também tem nanismo, ensina ele a se virar como um grandalhão. Tanto que ele desce os degraus do brinquedo sem nenhum medo. Para ele já poder ir buscar a independência dele, porque nós que temos nanismo, é isso que nós queremos. Nós queremos ter o direito de ir e vir livre. Para o José Eduardo, a adaptação é mais fácil, porque a mãe também tem nanismo. Ela diz que hoje as coisas são mais acessíveis, mas na infância, brincar assim num parque era complicado. Não é todos os parques que a gente encontra com fácil acesso e com adaptação própria para a pessoa que tem algum tipo de deficiência física. Em muitos casos, as crianças que têm 9, 10 anos têm o tamanho de uma de dois ou três anos. Foi por isso que esse parque temático acessível abriu as portas para um dia de diversão, para que todas se sintam incluídas. A gente sabe que diversão e brincadeira não tem idade nem tamanho, então a gente acredita que também não pode ter limitação. O médico Wagner Baratela tem nanismo e é geneticista. Ele explica o que acontece no organismo de quem não cresce. O nanismo tem várias causas. Ele pode ter uma causa hormonal, a pessoa não produz hormônio e por isso não cresce. Ou então uma causa óssea, um problema genético do osso que impede o esqueleto de crescer normalmente. E nada melhor para a gente entender a realidade de quem tem nanismo, conversando com uma criança que vive essa situação. A Yasmin, ela tem 9 anos, tem mais ou menos 1,7m, 1,8m de altura. Mas por enquanto você está tirando de letra tudo, Yasmin? Sim. O que mais você tem dificuldade para fazer, apesar de você ser bem esperta? Praticamente eu tenho dificuldade de subir nesse brinquedo aqui, nas escadas que tem da escola, dos brinquedos. Aí eu tenho dificuldade. A Elisa tem 5 anos e o tamanho de uma criança de um ano e pouco. Ela é filha de pais de estatura normal. A mãe só descobriu que ela tinha nanismo com um mês de nascida. Foi um choque, porque o assunto é pouco conhecido. Nesse momento, assim, a gente quer desabar, né? Porque você pensa que vai acontecer com todo mundo, mas nunca acontece na sua família. Então receber esse diagnóstico foi doloroso, mas a gente vai superando a cada dia. A Juliana criou o movimento Todos Somos Gigantes, justamente para levar informação a quem é surpreendido com a doença. A gente imaginou que esse seria um movimento de combate ao preconceito, que a gente conseguiria atingir as pessoas localmente, né? Os amigos, as pessoas mais próximas. Mas isso se propagou de tal maneira no Brasil inteiro, que a gente já não sabia até onde o Somos Gigantes já tinha ido. É possível descobrir o nanismo na gestação. O medicamento para trabalhar a doença está em teste. O tratamento ainda é muito restrito, né? Como nós estamos falando de mais de 400 tipos diferentes de doenças, para algumas existem tratamentos em fase de testes. A acondroplasia, que é a forma mais comum, já tem uma medicação sendo testada em fase final de testes, com uma previsão de lançamento daqui a talvez dois, três anos.